Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física pra você. O tema de agora é a física dos fogos de artifício silenciosos. Por que eles conseguem reduzir o nível de ruído? Por isso que a gente tem os silenciosos, entre aspas. Bom, se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações pra receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente pra você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com Agora vem comigo pra gente entender mais esse assunto. Note que os fogos de artifício apresentam dois barulhos acontecendo. Um no momento em que eles são lançados ao céu e o segundo na hora que são produzidos esses fogos esféricos. Então você tem o primeiro estrondo na hora da propulsão e um segundo estrondo na hora da formação dessas esferas que você está vendo aí na imagem. Agora o que foi feito pra reduzir o nível de ruído dos fogos de artifício? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que é o som. O som é uma vibração que acontece no ar provocando uma alteração na pressão do ar. Por exemplo, quando você pega um alto-falante e coloca pra soltar um som, o alto-falante vai ficar vibrando pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. No que ele vibra pra frente, ele comprime o ar. Essa região do ar ficou com um aumento de pressão. Essa variação da pressão vai atingir os seus ouvidos. E isso é o que a gente costuma perceber como som. Mas, quando você provoca uma variação muito grande, um aumento e uma redução muito grande na pressão do ar, você vai ter um som muito intenso, um som que pode agredir o seu ouvido. E é isso que acontece quando a gente tem uma combustão. A primeira reação que vai acontecer é a combustão da pólvora aqui no interior pra fazer a propulsão daquilo que depois vai provocar uma outra reação química. A primeira reação é uma combustão para impulsionar este objeto que eu desenhei aqui de lilás, roxo. Não sei que cor você chama isso daí. Não tenho problema com o nome de cores. Esse objeto vai subir. No que ele sobe, pode já ir acontecendo outras reações com brilhos e tal. Depende daquilo que está sendo queimado. A pólvora é pra dar a propulsão, mas você pode colocar cobre e outros elementos pra você queimar e produzir aquele colorido interessante durante a subida. Quando atinge o ponto mais alto, ocorre uma outra explosão nos fogos de artifício comuns. E nisso vai acontecer um segundo estrondo. O primeiro estrondo é aqui, na hora da propulsão. E o segundo estrondo, quando ele chega ao ponto mais alto, que vai ser pra formar aquela esfera bonita no céu. Agora, onde está o som nessa brincadeira? Na hora que ocorreu a combustão da pólvora, a pólvora acabou, para conseguir impulsionar este primeiro objeto, acabou fazendo uma expansão abrupta. E nisso, você tem a compressão do ar aqui ao redor, igualzinho ao que a caixa de som faz. Só que, como essa explosão é muito rápida, acaba provocando uma variação de pressão muito intensa. E isso vai trazer um som bastante intenso também, aqui na hora da propulsão. O que mais que vai acontecer? Este objeto vai subir. A próxima combustão, que acontece lá em cima, para poder impulsionar e fazer aquele objeto esférico aparecer, também vai provocar um segundo estrondo. É isso que acontece nos fogos de artifício comuns. O que se fez para poder reduzir a intensidade desses sons? Vem comigo. O fogo de artifício silencioso vai ter, sim, também aquela combustão da pólvora para impulsionar o fogo de artifício. Mas, ao invés de haver uma segunda explosão, ele vai queimando à medida que sobe. Então, você não vai ter aquele estrondo. Você vai ter um ruído na subida, enquanto ele sobe, e vai provocando aquele brilho intenso e bonito, mas você não vai ter aquela segunda explosão acontecendo. Há também um tipo silencioso que vai ter a segunda explosão, só que ela é de menor intensidade. Não vai fazer aquelas esferas tão grandes, mas faz algumas pequenas esferas com algum outro ruído a mais lá em cima. Então, aqui, na base, na propulsão, não tem como você acabar completamente com barulho. O que se fez foi reduzir a quantidade de pólvora e fazer o fogo de artifício não atingir tão grandes alturas. Então, os silenciosos, em geral, eles não têm um alcance tão grande, então, não vão atingir tanta altitude, mas você consegue fazer outros tipos de efeito, apesar disso, utilizando a queima gradual à medida que ele vai subindo. Eu separei aqui algumas imagens para mostrar para você como é que isso funciona. Aqui, você tem a subida, a queima vai acontecendo gradualmente durante a subida nesses fogos silenciosos. Aí você fala, ah, mas não tem graça. Isso, se você só colocar um, dois ou três, como está aqui, não está tão emocionante. Mas quando você os joga em conjunto, você consegue efeitos visuais muito bonitos, como você está vendo aqui, embaixo e ali, em cima. Então, para você não fazer aquela segunda explosão, você pode fazer aquela explosão aqui na base e a queima gradual durante a subida sem haver aquele segundo estrondo. Por que o segundo estrondo é o que vai causar mais desconforto auditivo? Porque, olha que interessante, aqui na base, você vai ter muitos obstáculos para a propagação do som até chegar à população que está aqui embaixo. Então, esses obstáculos já vão reduzindo a intensidade do som até chegar ao observador. Por outro lado, quando você tem a combustão acontecendo lá no alto, não vai haver nenhum obstáculo lá do alto até o seu ouvido. Então, esse som não vai se dissipar. Ele vai chegar muito intenso ao seu ouvido, mesmo que você esteja distante. E isso é o que causa o desconforto auditivo, podendo trazer desconforto aos cães e também às pessoas autistas que têm sensibilidade sonora. Então, essas são as nossas estratégias para conseguir melhorar a qualidade visual e também a qualidade auditiva dos fogos, respeitando as pessoas portadoras de deficiência, os idosos e os animais de estimação. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho